Alguns sites de tecnologia já começaram a falar a respeito do Mi 9 Lite Mas será que a Xiaomi vai lançar mesmo o Mi 9 Lite? Sendo que já existe o Mi 9 SE? Bom, isso é o que a gente vai saber neste vídeo E aí galera, tudo beleza? O Wanda é só Conceição aqui do canal Meu Smartphone Como eu falei no início do vídeo, já surgiram algumas informações a respeito do Mi 9 Lite Que provavelmente vai ser uma versão global do Mi CC9 Que foi lançado algum tempo atrás Vocês viram que a Xiaomi lançou o Mi A3 baseado no Mi CC9e Uma versão mais econômica que vem com processador Snapdragon 665 E esse Mi 9 Lite provavelmente vai vir com processador Snapdragon 710 Então de acordo com essas informações a gente pode concluir que o Mi 9 Lite vai ter as mesmas características técnicas do Mi CC9 E quais são as características técnicas do Mi CC9? Bom, se vocês acompanharam o lançamento e viram no dia do lançamento do aparelho Vocês provavelmente sabem que o aparelho vem com basicamente com display AMOLED com resolução Full HD Ao contrário do Mi A3 que foi lançado com o display AMOLED Só que com resolução apenas HD+, Então esse Mi 9 Lite vai ser um modelo mais parrudo em contrapartida com o Mi A3 Inclusive o Mi 9 Lite vai vir com a MIUI, com a interface de usuário modificada E não como o Android puro que vem no Mi A3 Então além do display AMOLED com resolução Full HD+, o aparelho também vai vir com processador Snapdragon 710 Um notezinho no topo do display para colocar a câmera frontal de 32 megapixels com abertura de 2.0 Outros detalhes a respeito do display é que ele vai vir com sensor de impressões digitais abaixo do display E até por causa disso que está vindo com o display AMOLED Porque geralmente para se colocar um sensor de impressões digitais abaixo do display Como acontece em alguns smartphones hoje no mercado O display tem que ser do tipo OLED ou AMOLED Com relação ao design e construção do aparelho de forma geral Ele vai vir semelhante ao Mi A3 pessoal, que a gente já conhece Com versões nas cores azul, um branco lá meio diferenciado, totalmente branco Mas todos eles vindo com construção em vidro Tanto na parte frontal, obviamente por causa do display, quanto na parte traseira E também vai vir com aquela proteção que a Xiaomi costuma colocar até nos aparelhos intermediários Que é o Gorilla Glass 5, que também foi incluído até no Redmi Note 7 Outros detalhes técnicos que se destacam nesse aparelho Será a configuração de câmera tripla Ou seja, uma câmera principal de 48 megapixels A segunda câmera de 8 megapixels com uma lente grande angular Para capturar fotos com um ângulo bem aberto E a terceira câmera não vai servir para muita coisa Vai ser específica para capturar fotos no modo retrato E é apenas 2 megapixels Então é besteira essa câmera Então como eu falei, ele vai vir também rodando no Android Pie Com as modificações baseadas na MIUI 10 Ou quem sabe, já vai vir com a MIUI 11 baseada no Android 10 Isso a gente só vai saber no lançamento oficial do aparelho Mas eu duvido muito Eu acredito que a Xiaomi já estava preparando há algum tempo esse aparelho E possa ser que ela presente com a MIUI 10 mesmo, baseada no Android Pie Outros detalhes também com relação à bateria A bateria vai ser exatamente a mesma capacidade que está colocada no Mi A3 Ou seja, 4030 mAh Com suporte ao carregamento rápido Que eu não sei ainda se a Xiaomi vai colocar o adaptador de carga rápido Incluso já no pacote de compra Como é um aparelho intermediário, vai ser difícil a Xiaomi colocar Mas se vir, vai ser com um adaptador de 15 ou 18 watts no máximo Outros recursos extras incluem o NFC e também a entrada para fone de ouvido padrão De 3,5mm A Xiaomi corta isso em alguns smartphones Já em outro inclui Como o Mi A3 veio com a entrada para fone de ouvido Provavelmente esse também vai vir Bom, e até então são essas as informações que a gente tem a respeito do Mi 9 Lite Na verdade tem pouquíssimas informações sobre esse aparelho Imagens ou coisa do tipo Não tem nada ainda O que a gente entende é que o aparelho vai ser exatamente o mesmo que o Mi 9 Mi CC É tão difícil falar esse nome Porque agora faz todo sentido a Xiaomi realmente lançar uma versão global com outro nome Mi CC 9 Então se esse Mi CC 9 vem com as características ali já determinadas Quando ele foi lançado oficialmente É provável que o Mi 9 Lite vai vir com as mesmas características Assim como foi o Mi A3 em comparação com o Mi CC 9e Ok? Então são essas informações Qualquer outra dúvida deixa nos comentários Eu vou ficando por aqui Espero trazer mais informações acerca do Mi 9 Lite E é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima